Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Andressa Gontijo, médica veterinária, e hoje eu vou falar tudo sobre vacinação em gatos. Vamos lá? Bom, semana passada eu respondi algumas dúvidas sobre vacinação em cães, e hoje eu tô com algumas dúvidas sobre vacinação em gatos. E eu vou tirar essas dúvidas pra vocês. A primeira dúvida que eu tenho aqui é sobre o esquema de vacinação. Bem, o esquema de vacinação vai depender muito de acordo com a marca da vacina que o seu veterinário vai estar utilizando. Normalmente, é escolhido a vacina, ou a tríplice, ou a quádrupla, ou a quíntupla, já vou falar um pouquinho mais delas. E aí, dependendo dessa marca das vacinas, é indicado duas doses ou três doses, tá? Então, se forem duas doses, é feito mais ou menos com 60 dias de vida do gatinho, a primeira dose. E com 90 dias de vida do gatinho, é feita a segunda dose. Se for necessária a terceira dose, espera de novo mais 30 dias, né? Então, quando o animalzinho estiver ali com 120 dias de vida, né? É feita, então, a terceira dose. E próximo a essa data aí do 120, que dá aí uns quatro meses de vida do gatinho, é feita também a antirrábica. Próxima pergunta é... O que essas vacinas protegem? A tríplice vai proteger contra a panleucopenia, a cálice virose e a rinotraqueíte, tá? Que são doenças comuns nos felinos. A quádrupla, ela vai proteger contra essas três que eu falei e mais a clamidiose. E a quíntupla vai proteger contra essas quatro e mais a leucemia felina, que é a famosa felve. E eu vou explicar um pouquinho mais a diferença que o veterinário, na hora que ele vai fazer a aplicação, é o que ele pesa na hora de escolher qual vacina que ele vai fazer no seu animal. Então, já pra responder as dúvidas sobre as diferenças, né? E o que o veterinário faz na hora de escolher a vacina, Eu já tenho aqui uma pergunta, que é se a quíntupla, ela cura a felve. Bom, a quíntupla, ela não cura a felve, tá? A felve, ela é uma doença que ela pode ser passada de um gato doente, né? Um gato contaminado com a felve, pra um gato sadio, através do contato com a saliva, tá? Então, um animal que tá contaminado, ele morde ou ele lambe a ferida, alguma coisa de um animal sadio, e aí ele passa a felve pra esse animal. Então, a felve, ela é bem complicada. De repente, eu gravo mais pra frente um vídeo sobre five e felve, né? Que são as conhecidas duplas aí. Mas eu não vou entrar especificamente no que é a doença. Mas é uma doença bem complicada pro animalzinho e pro dono do animal, tá? Mas ela não tem cura. E a vacina não vai curar a felve, tá? Ela vai prevenir. Aliás, toda vacina faz prevenção de doença e não cura num tratamento de doenças, tá? Isso é bem importante ficar claro pra vocês. Porém, o que que acontece na hora da escolha da vacina que o veterinário for fazer? Normalmente, quando você leva o seu gatinho numa clínica veterinária, você vai notar que o veterinário, ele vai sugerir a aplicação ou da tríplice ou da quádrupla. E aí você vai me perguntar, por que não ele já não vacina a quíntupla? Já que a felve é tão perigosa pro gato, por que ele já não vacina com a quíntupla, né? Existem alguns estudos mostrando o risco da quíntupla, né? O risco de causar um tumor, um sarcoma, um tumor bem perigoso nos felinos. Então, os veterinários, eles evitam ao máximo aplicar a quíntupla se não tem necessidade da aplicação da quíntupla. Quando que vai ter necessidade da aplicação da quíntupla? Por exemplo, um gato que fica muito na rua, né? Um gato que fica muito por aí, em contato com outros felinos. Ou um gato, às vezes, de gatil, de ongues. Às vezes, vai ser mais interessante a aplicação da quíntupla, realmente, pra proteger dele pegar a felve. Mas se o seu gato, você fez o teste de felve, ele não tem felve. E ele é um gato de apartamento, um gato que não sai, não tem necessidade, realmente, de fazer uma quíntupla. Porque o risco de um sarcoma é grande, e o sarcoma é bem agressivo, caso o seu animal desenvolva. Então, é por isso que o veterinário, na maioria das vezes, acaba fazendo uma aplicação de uma tríplice ou de uma quádrupla no seu gatinho. É importante dizer que o sarcoma, ele não vai acontecer somente na quíntupla. Ele pode acontecer na vacina de raiva, também é bastante comum. E ele pode acontecer em qualquer tipo de aplicação. Mas a gente sabe que alguns adjuvantes que tem na vacina da quíntupla ou da raiva, eles são mais agressivos e a possibilidade de formar um sarcoma é maior. Então, por isso que a gente acaba falando que o sarcoma acontece mais comumente nessas vacinas do que em outras. Mas, ainda assim, pode acontecer um sarcoma em qualquer tipo de aplicação de qualquer medicamento feito no seu gato. É por isso também que muitas vezes essas vacinas, elas são feitas em patas traseiras ou até mesmo na região da cauda do animal. Porque caso ele desenvolva um sarcoma, ele pode ser amputado, esse membro. Porque dependendo, se demorar muito para descobrir o sarcoma, ele é um tumor muito agressivo. Então, para não espalhar, não ter uma metástase, não espalhar, é retirado muitas vezes a pata do animal ou até mesmo a cauda do animal. Devo vacinar anualmente meu gato, mesmo ele não saindo de casa? Bom, isso é muito de veterinário para veterinário. Eu sempre falo para vocês conversarem com o seu veterinário, para que ele diga para você qual é o esquema de vacinação que ele vai fazer. As vacinas, elas são anuais, tá? Depois que você faz o reforço, quando ele é filhotinho, que você faz essa primeira dose, segunda dose, às vezes até uma terceira dose. Depois dessa primeira vacinação, você vai fazer o que a gente chama de reforço anual. Então, todo ano você vai aplicar a vacina no seu animal. Só que, dependendo do veterinário e dependendo do estilo de vida do seu felino, eles nem indicam que você faça a vacinação de forma anual, tá? Então, tem vezes que o veterinário fala, olha, faz daqui três anos, porque seu gato nunca sai de casa, não tem contato com outros gatos de rua, então não tem necessidade, tá? Então, vai muito de veterinário para veterinário. Posso pôr o meu gato em contato com outro gato sem que ele esteja com todas as vacinas? Olha, é a mesma resposta que eu dei para cães, né? Se você tem muita certeza desse gato adulto, né? Desse gato que é o primeiro gato ali que você vai pôr em contato com o seu filhote, né? Você tem muita certeza da saúde desse animal? Você sabe que ele está livre de felve, de five, de todas essas doenças bem perigosas para felinos? Eu não vejo nenhum problema nesse contato do filhote sem todas as vacinações. Porém, como muitos gatos vêm da rua, né? São adotados da rua, vieram de alguma ONG, alguma coisa do tipo, é comum que eles já venham, às vezes até está incubado, ele não está desenvolvendo nenhuma doença, mas está incubado ali nele. E você não sabe, né? Você até fez algumas vacinas, como vocês viram, são poucas doenças que essas vacinas pegam, né? A quinta ocular só pega cinco doenças. Tem outras doenças aí que a gente não tem uma vacina. Então, tem que tomar bastante cuidado nesse primeiro contato do felino, do gatinho que chegou. E você também tem que tomar cuidado com o seu adulto que está em casa, né? Porque às vezes esse filhotinho, ele está vindo com alguma doença que as vacinas do seu adulto não pegam, tá? Então, você também tem que fazer um teste. É muito importante você fazer um teste no gatinho que está chegando, no seu gatinho que você já tem, para ter certeza de que eles não têm nenhuma doença contagiosa, nenhum risco aí maior. E mesmo fazendo a vacina desse filhote e tudo, você ter tranquilidade de pôr esses dois juntos e eles não pegarem nenhuma doença um do outro, tá? Então, antes sempre de adicionar um animal novo na sua casa, passe com ele pelo veterinário, Converse com o veterinário, veja quais os testes aí que devem ser feitos para você ter certeza mesmo do que você está fazendo e que essa junção não seja mais prejudicial do que boa, né? Não tenha aí problemas e seja uma junção positiva. Então, eu acho que é bem interessante fazer o teste de felve antes de você vacinar com a quíntupla. Isso por quê? Se o seu animal já tem felve, não tem por que você vacinar com a quíntupla. Como eu falei, a vacina não vai curar, né? E é uma vacina, como eu também já falei, de risco, né? Tem aí um risco, por exemplo, de um sarcoma. Então, para que você vai vacinar contra, vai fazer uma quíntupla, né? Vai pegar a felve? Se você pode fazer uma quádrupla, que também tem o risco do sarcoma, mas menor, né? Mas você não tem, ele não tem necessidade de fazer a felve porque ele já tem a felve, né? Então, eu acho interessante fazer o teste para saber se o seu animal tem felve ou não e também ver essa coisa do estilo de vida do gato. Se é um gato de dentro de casa, sem felve, eu também não vacinaria com a quíntupla, tá? Eu faria uma tríplice ou uma quádrupla, tá? Agora, se é um gato sem felve, com vida muito livre, que fica pela rua, aí realmente acaba sendo interessante fazer a quíntupla. Posso vacinar a minha gata grávida? Olha, não é legal vacinar animais quando eles estão prêmios, tá? Então, eu esperaria, é rápida, né? A gestação de uma gata é muito rápida. Eu esperaria passar a gestação e fazer a vacinação depois que os filhotinhos já tiverem também parado de amamentar. Aí você vacinaria a sua gatinha, tá? Gato adotado adulto, que eu não sei a procedência, se já teve vacinação ou não. Como vacinar? Sempre que você pega um animal que você não sabe se já teve vacinação ou não, primeiro você deve levá-lo no veterinário para que o veterinário examine, veja se está tudo bem, se está tudo em ordem com ele certinho. e depois você deve fazer a aplicação, pelo menos é o jeito que eu faria, né? Eu como veterinária faria, fazer a aplicação dessa vacina como se ele fosse um filhote, tá? Então, com duas doses ou com três doses e a raiva, tá? E depois o reforço de ano em ano ou de acordo com o veterinário. Bom, é isso aí, pessoal. Acho que eu respondi as principais dúvidas sobre vacinação em gatos. Caso eu não tenha respondido a sua dúvida, deixa aqui nos comentários, que assim que possível a gente responde para vocês. Não deixa de seguir o nosso canal no YouTube e também as nossas redes sociais. Toda semana a gente tenta postar um vídeo novo para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida que vocês gostariam que eu retirasse também, que eu fizesse um vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente tenta fazer esse vídeo para vocês. E até a próxima, muito obrigada!